Acho que dá pra adaptar bem aquela expressão e dizer que o que sai da bunda do bebê e da cabeça dos líderes do Partido Comunista Chinês ou do Exército Chinês, do PLA, a gente sabe o que é, mas a gente nunca sabe exatamente o momento. Mas a verdade é que, apesar de ser uma expressão meio escatológica, nessa situação atual, o que pode vir por aí está mais de elefante do que de bebê. Eu não preciso contar pra vocês, em tom de novidade, que as coisas não andam muito bem lá pela China. A Covid bateu muito forte por lá, ao contrário do que eles andam, e agora a economia está dando sinais de que pode estar entrando em um buraco mais assunto. Quanto? Não dá pra saber. Digamos assim que as informações que vêm de lá não são lá muito confiáveis. Junta isso tudo ao que a gente andou falando em um episódio recente, o recrudescimento do papel do Estado por lá, numa linha mais maoísta, e também as disputas internas pelo comando do país, sim, porque essa visão mais maoísta do Xi Jinping está longe de ser unânime, e você tem um país com risco de virar, literalmente, uma panela de pressão, sem válvula, tá? O que a gente sabe que é bem perigoso. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Taiwan, a bola da vez. Será que o ataque é realmente iminente? Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o episódio 84, e o nosso tema de hoje é Taiwan. E, claro, não se fala de Taiwan se não se falar de China. Até porque os caras acham que eles são donos de tudo lá também, né? E isso é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. O ponto é que, conforme a China foi espremendo Hong Kong, e há que se dizer que com grande sucesso, né? Mas os taiwaneses foram ficando espertos, tá? O Macau já está quietinha lá no canto dela, faz tempo, Hong Kong entrando no controle deles. Aliás, vocês viram aquela sequência de reportagens que saiu na TV agora recente sobre a China, tomando o controle de Hong Kong, prendendo militantes, fechando jornais, passando leis draconianas e basicamente mandando às favas o acordo de transferência com o Reino Unido. Ah, não viram? Pois é, também não vi, gente. Isso não existe. Pois bem, essa coisa de direitos humanos aqui no Brasil é super engraçada. Aparentemente, a imprensa brasileira não consegue sinal de TV, assim, de lugares mais distantes do mundo, né? Ela não mostra nada de ruim da China, não mostra os abusos do governo de Vitória na Austrália, tem pouco ou nenhum interesse em Mianmar, onde a junta continua espremendo a população. Estranho, né? Até onde eu sei, eles tinham enviado em Tóquio, mas parece que, quer dizer, não sei, de repente o dinheiro secou tanto lá na TV Globo, por exemplo, que não tem mais o cara em Tóquio, ali pertinho, né, pra dar uma olhada. Então, eles ficam sem informações. Será que é isso? Eu acho que não. Mas vamos lá, vamos fazer jabá. Pra quem, a gente sempre pede, pra quem ainda não fez, eu estar conhecendo agora, gente, a gente agradece a presença, que passe lá no site www.saindabolha.com.br e clique no botão Follow This Podcast, ou então que siga a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast, e agora também no nosso canal do YouTube, o canal Saindo da Bolha, claro. Pede também pra fazer um share desse episódio, se possível, nas redes sociais, e finalmente fazer o famoso boca-a-boca sarado, falando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça-direita limpinho, supimpa, que detestam politicamente, correto. Finalmente, a gente pede também pra vocês anotarem o nosso endereço lá no Telegram. Vamos lá? bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. É isso aí, pessoal. Vamos lá pra frente. Vida que segue. Começando do começo. Bom, não vou ficar voltando tanto no tempo, não, mas eu quero lembrar das últimas eleições lá em Taiwan, e que eu acho que a gente falou isso, aliás, a gente falou sobre elas num episódio logo no começo do ano passado, tá? Taiwan tem dois partidos fortes, o Kuomintang, que são os azuis, que tem origem lá na cisão com a China continental, que é mais, vamos dizer assim, levemente pró-China, tá? Aproximação com a China. E o DPP, os verdes da atual presidente Tsai Ing-wen. Espero ter falado certo o nome dela, coitada. Pois, como a gente falou lá atrás, as eleições costumavam ser mais equilibradas, até que o pessoal lá em Taiwan começou a ver em Hong Kong o que que poderia começar a acontecer com eles no caso de uma aproximação com a China. A China, pelo seu lado, considera... Todo mundo sabe, Taiwan é um território seu, uma província rebelde, né, que eles falam, e tem o apoio velado aí de inúmeras instituições pelegas internacionais, como a própria Organização Mundial da Saúde. Reconhecer Taiwan como um país independente é arranjar briga feia com os chineses, certo? Até por isso, Taiwan não tem embaixadas na grande maior parte dos países, e apenas missões comerciais, tá? Exatamente para não gerar treta com seus irmãozinhos continentais. A questão é que, desde Trump, as coisas têm mudado, tá? E os Estados Unidos passaram a dar sinais cada vez mais claros, principalmente, estou dizendo na época do Trump, tá? De que não só os Estados Unidos viam Taiwan como uma unidade independente da China, como também eles não aceitariam interferências chinesas por lá. A gente já falou recentemente também da importância estratégica de Taiwan em função do seu domínio tecnológico, né? Inclusive, mas não exclusivamente da tecnologia de semicondutores, coisa que a China não conseguiu ainda dominar. Portanto, Taiwan para a China tem múltiplas importâncias. Se eles passarem a ser donos, né, de Taiwan, significaria o quê? Benefícios comerciais, econômicos, né? Benefícios políticos locais, porque mostraria para o público interno chinês a força do partido, e benefícios políticos internacionais, porque mostraria o poderio chinês, que fica aí tentando toda hora beliscar o traseiro da única grande potência mundial hoje, que é os Estados Unidos, apesar das suas últimas derrocadas, né? Então é uma refeição completa, né? Só que o período do Trump trouxe muito mais do que tweets raivosos do cara, tá? A imagem que se fez está muito errada. Trouxe uma construção de um momento de oposição à expansão chinesa, que obviamente não se via nos governos democratas. Foi nesse período, então, que se formou, por exemplo, o Quad, né? Junto com o Japão, Índia e Austrália. Foi nesse período que houve a aproximação dos Estados Unidos com o Vietnã, seu antigo inimigo. E, claro, o começo das sanções de Trump, que irritavam profundamente os chineses. Ficavam pistolíssimos. Mas vamos lembrar também que, bem no final do governo Trump, nosso colega cor-de-laranja lá, que ele também ajudou a abastecer Taiwan com armas de alta tecnologia, com o objetivo de evitar ou, no mínimo, atrasar um eventual desembarque chinês na ilha. Ou seja, é bem claro, pelo menos para nós, um momento pré e pós-Trump nas relações chinesas internacionais. Antes, os caras estavam livres para se movimentar à vontade, inclusive construindo aquelas ilhas malucas artificiais, lá para ocupar a totalidade do mar do sul da China, e exigir trechos gigantescos de águas internacionais de seus vizinhos. E o pós-Trump, que teve uma série de ações conjuntas que foram realizadas a ponto da gente ter, por exemplo, o Japão hoje como um dos principais obstáculos à expansão chinesa. Planejou direitinho, só que não. O problema da China é que ela, na nossa visão, ela esticou demais a corda. Sem adversários fortes na região, a coisa até andou bem durante um bom tempo. Só que quando a coisa começou a ficar descarada demais, as reações, inclusive as reações americanas, começaram a aparecer. Some a isso três pontos, por favor. Vamos lá, três pontos. Um, os uigures, por incrível que pareça, os campos de concentração dos uigures, que por acaso a TV brasileira não tem costume de falar a respeito também, né? Pois é. Eles começaram a ficar conhecidos internacionalmente, fora da imprensa brasileira até. Reações também tiveram do Parlamento Europeu, que a gente citou recentemente, de cancelar um tratado comercial com a China, em função exatamente dos uigures, tá? Do desrespeito aos direitos humanos com eles. E uma outra série de sanções a pessoas, empresas e entidades chinesas, principalmente da área lá de Xinjiang, tá? Em função também, obviamente, de direitos humanos, que acabaram batendo mal no bolso do cara. Afora o fato de que mais pessoas também começaram a torcer o nariz para o PCC, pelo mundo afora. Outra esticada, além do devido, foram os conflitos que eles, chineses, tiveram na fronteira com a Índia. O expansionismo chinês para aquela região bateu forte, bateu de frente com uma população muito nacionalista. E para piorar, encontrou uma liderança mais à direita, mais conservadora, que é o primeiro-ministro Modi, que, por algum acaso, não nenhum, a imprensa americana não gosta dele nem a pau, tá? Por que será? E, por fim, também a Austrália, né? É o item 3, o azedamento. Azedamento, nesse item não, né? Então tá. Então a azedada nas relações diplomáticas com a Austrália foi um tiro no pé, porque o país ficou basicamente sem carvão, né? E uma crise de energia acabou explodindo na cara dos sujeitos, que tem deixado... É engraçado, quando você fala em China, falar muitos é muito complicado, né? Então tem deixado muitos, muitos, muitos cidadãos chineses pistola, tá? Porque quando a gente fala em China, a gente fala de muita gente mesmo. Então eles estão uma pistola aí, fazendo por causa desse baita gargalo que gerou a crise de energia, e que gera, consequentemente, um gargalo econômico por lá também. Portanto, não, pra variar, os planos, aspas, secretos chineses, e se trata de diplomacia, não foram bons. E sim, por outro lado, tá? Sim, por outro lado, os caras têm uma enorme influência junto a lideranças políticas em todos, praticamente, os países do mundo. E quando a gente fala todos, praticamente todos, a gente nos inclui, né? A diplomacia da vacina rendeu, por exemplo, dividendos pra... pra uns caras aí por aí afora, que, se não corruptos, pelo menos são os sedentos de prestígio, né? Que começaram aí, em função dessas vacinas, paparicar os coleguinhas orientais. Mas a história já vem de antes. Repara então que, quando a gente fala em população insatisfeita, na maior parte das vezes, o governo autoritário faz o quê? Ele fecha mais o regime, certo? E é exatamente o que eles estão fazendo. Vamos dizer assim, fechar um pouco mais a panela pra evitar que as coisas comecem a sair do controle. E, ao mesmo tempo, outra ação que normalmente tem quando existe um problema de popularidade é uma guerrinha, né? Guerrinha é sempre bom pra tentar unir a população. Vamos lembrar o seguinte, a entrada do Japão como um parceiro estratégico, um parceiro até de defesa de Taiwan, só melhora ainda mais esse discurso chinês pro público interno, uma vez que os chineses realmente, em princípio, não amam exatamente os japoneses, tá? A narrativa de que Taiwan tá se aproximando do Japão é, sim, um possível fator de sucesso em um eventual discurso populista pra trazer os chineses, o povo, pro lado do governo. Mas, no geral, de verdade, resolver partir pra cima de Taiwan agora, com a economia em decadência, com alianças formadas pro equilíbrio ali no Indo-Pacífico, e, além de tudo, vizinhos com cara feia desde o Vietnã até a população de Mianmar que sabe muito bem o papel chinês no golpe que teve por lá, é, então, talvez, talvez, não seja o melhor momento pra uma ofensiva militar. Mas quem disse que existe bom senso? Pois é. O problema disso tudo é que tudo indica que os chineses realmente estão de olho em Taiwan no curto, médio prazo, tá? Existem documentos, existem expectativas de que eles estejam prontos pra um desembarque total em três, quatro anos, mas tem gente falando que é pra muito antes. Aqui indica que isso seja também só uma manobra política, tá? Uma forma de pressionar esse momento de tensão de hoje seria uma forma de pressionar o Ocidente pra esvaziar a pressão, né, contra a China que existe hoje, seja dos Estados Unidos, seja da Austrália, seja do Japão, outros, inclusive, ou seja, uma barganha do tipo para de me encher o saco porque senão eu vou dar motivo pra gente ir pra guerra. Coisa que, evidentemente, ninguém quer. Menos a indústria de armamento, claro. O fato é que de alguns meses pra cá, principalmente nas últimas semanas, a China tem constantemente desrespeitado o espaço aéreo de Taiwan, sendo que só nessas últimas duas semanas mais de 100 aeronaves entre caças e bombardeiros já fizeram esse papel, tá, de demonstração. Ninguém acha que eles do nada vão sair bombardeando, assim, ah, tá numa dessas missões com 10, 15, 50 aviões, vão bombardear Taiwan agora. Mas, sabe como é, né, gente? Basta uma burrada pra coisa pegar fogo, né? E é o que a gente fala, os caras podem até ter muita força, mas falta um certo tutano pra medir as consequências. Novos fatos e preocupações Como consequência imediata, a gente fez um programa, inclusive, sobre o, recente agora, sobre o álcool, né? Eu nem preciso me esticar aqui, que a gente já falou bastante lá, mas, obviamente, o álcool é consequência direta dessa situação. Mas não é só isso, no ramo da diplomacia e no ramo militar, a coisa também tá pegando, tá? Pra deixar os caras um pouco mais irritados, pros chineses ficarem mais irritados, só essa semana teve duas visitinhas por lá. Primeiro, um ex-ministro australiano fez uma visita lá à Taiwan, quando teve encontro, inclusive, com a presidente Tsai Ing-Wen, né? Veja, como princípio, como princípio, não tem nada demais, porque ele é um ex-primeiro-ministro, né? Mas a gente sabe qual foi o recado dado. Além disso, teve agora também um grupo de senadores franceses, foi essa semana agora fazer uma visita, essa sim, uma visita oficial à Taiwan, e foram recebidos pela presidente. Essa visita, especificamente, assim como a australiana, já tinham deixado os chineses mega, super pistola, e eles emitiram aí declarações bem pesadas contra os dois países, tá? Tipicamente, declarações da aspas diplomacia chinesa. E para piorar, a coletiva dos, do senador, estava lá, vamos dizer, o senador Alain Richard, que só por coincidência, já foi ministro da defesa da França, entendeu? Então, ele falou para a presidente taiwanesa, que ela estava fazendo um bom papel representando o seu país, tá? país, e olha, gente, chamar Taiwan de país é uma mega provocação aos chineses continentais que consideram o país uma província rebelde deles apenas. É para cutucar mesmo, tá? Então, ele não falou sem querer, ah, que você está representando bem o seu país por questão retórica simples. Pelo lado militar, apesar de diferentes simulações que se faz, geralmente o resultado é negativo para os Estados Unidos, no caso de uma guerra com a China em função de Taiwan, tá? É, dada, sei lá, distância, dificuldade logística, tal, um fato que nunca foi muito considerado nessas simulações é que agora existe um conjunto de apoio de outros países como, por exemplo, o Taiwan está recebido principalmente do Japão e da Austrália. Para se ter uma ideia, hoje, exatamente hoje na região, não, de repente os caras já saíram agora, estou falando hoje, 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 de repente já saíram hoje eu quebrei a cara, mas agora, até agora, esses dias, lá na região tinha nada menos que os porta-aviões Carl Vinson e o Ronald Reagan dos Estados Unidos, o britânico Queen Elizabeth e o japonês JSIC, não sei, os japonês peço desculpa pela fala de pronúncia, e claro, todos os demais navios que acompanham os porta-aviões dessa região. Então, a região hoje lá está abarrotada, tá? Mais que isso, o jornalista John Solomon furou e a mídia toda tem acompanhado o furo dele que já faz mais de um ano, mais de um ano, ou seja, desde os tempos do Trump que um batalhão de operações especiais americano está em solo taiwanês realizando treinos junto ao exército local para torná-los mais eficientes no caso de uma tentativa de desembarque à ilha. Pelo lado dos japoneses, o que se observa é um crescimento do orçamento militar, alguns acenos em falar em armas nucleares e outros truques para deixar os chineses espertos. essa semana ainda foi testado com sucesso o pouso de uma aeronave de pouso vertical F-35B em um porta-helicóptero da marinha japonesa chamado Izumo. Então, eles podem servir tanto como isso pode significar tanto que eles podem comprar e operar perfeitamente esse tipo de avião como que eles estão avisando de certa forma que se os Estados Unidos precisar operar com os equipamentos deles, eles estão à disposição. segundo fontes do perfil do Jack Possobiec que acerta muito, em geral ele acerta pra caramba, existem generais chineses pedindo sinal verde já, imediatamente para a invasão, mas a gente não sabe qual o retorno do pedido e que tipo de discussão e bate-boca gerou lá dentro da China. O que a gente sabe e acha estranho é que as lideranças militares na China andam muito com problemas de saúde ultimamente, tá? O general Zhang Shudong que até junho ele era comandante-geral do comando ocidental do PLA morreu com 58 anos. Ele havia sido responsável pela operação que não deu nada certo na fronteira com a Índia na região lá de Ladakh, tá? Eles tomaram cacete, foram embora. O general, seis meses depois, o general foi afastado e morreu dodói. O seu substituto no comando ocidental chamado lá vou eu de novo, general Killing, não sei se é assim que se lê, peço desculpa, ficou dois meses e agora também foi afastado por motivos de doença. Só dá para saber uma coisa então. O que dá para saber é que a coisa está pegando fogo lá por dentro do exército chinês também. Além disso, faz apenas alguns dias que Taiwan levou a público uma informação que era tida como certa, mas nunca tinha sido confirmada, de que o país está aspas trabalhando, o que significa que pode estar pronto ou não, um míssil de médio alcance de mais ou menos 1.500 quilômetros supersônico de ataque terrestre. A ideia então é dar a Taiwan a possibilidade de destruir dentro da China bases aéreas e outros equipamentos militares chineses no caso de um ataque surpresa. Aí você reduz a super vantagem que a China tem em número de aviões, aeronaves se comparado à Taiwan. a distinção e a diferença entre as duas forças aéreas é muito grande. Mas se eles não tiverem de onde decolar, já era, né? Finalmente, e também não é pouco, essa semana um submarino americano, nas palavras dos porta-voz militares americanos, abalrou um objeto, também aí na região do Mar do Sul da China. Ele estava fazendo manobras militares conjuntos, está acompanhando, manobras militares conjuntos Reino Unido, Canadá, Holanda, Nova Zelândia, pouco para norte de Taiwan. Oficialmente, não se disse nada sobre o tal objeto, né? Mas, acredita-se em duas hipóteses, tá? Uma delas é que um veículo submarino chinês não tripulado, tá? Não tripulado, tenha sido o autor da colisão, que não afetou a estrutura nem a propulsão nuclear do Connecticut, que era o nome do submarino, ou que o submarino tenha colidido com alguma embarcação naufragada no fundo do mar. É o famoso essa nós nunca vai saber, tá, gente? Enfim, tá quente pra lá, gente, tá muito quente, quente mesmo. A gente aqui torce pra não dar em nada e que os chineses não façam nenhuma bobagem pra tentar consertar o seu cenário interno, né? Pra ficar bonito com a população, entrando numa guerra com Taiwan. E, bem, na verdade, a gente também não tem como saber exatamente como tá a cabeça do comando chinês no momento. Tá muito complicado. Se o Xi Jinping tá tão forte que pode fechar mais o país e volta ao maoísmo, será que ele tá tão pesado assim? Ou ele tá ficando fraco pra precisar usar de uma guerra pra mostrar o seu poder? Pior. Entendo que o PLA não é exatamente como o exército brasileiro, tá? Ele é muito mais influente e é quase um corpo à parte separado ali, separado e junto do Partido Comunista chinês. Tudo é possível, inclusive um conflito entre o Partido Comunista e o exército, tá? Considerando essa maldita crise mundial econômica que começa com uma epidemia que foi vitaminada por políticos e agora com uma crise logística mundial que tem gerado efeitos inflacionários, desabastecimento, na boa, gente, eu não gostaria de uma guerra com a China não nesse momento, tá? pé de pato mangalou três vezes. A ideia é, portanto, como disse a âncora da Sky News TV, a ideia é pegar e tornar o custo de uma aventura militar chinesa tão caro que ele passe a ser inviável. Essa é a única saída, por enquanto, apertar os chineses pelo bolso, seja tornando a guerra cara demais por ter uma movimentação e necessidade de equipamentos caros demais ou esvaziando os bolsos dele propriamente dito por meio de outros tipos de sanção. Porque se for, gente, por questões morais, é melhor a gente já comprar um capacete reforçado de alumínio, cara, para combinar com o programa. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, pede desculpa pelo atraso, realmente perdemos todo o arquivo aquele dia. Então, aí, vamos começar de novo uma semana com muito trabalho, na verdade, continuar com muito trabalho, fim de semana trabalhando bastante, mas vamos torcer para vocês aí, trabalhando, realizarem tudo o que vocês desejam, ganhem bastante dinheiro, fiquem bastante tranquilos, que a gente consegue mexer e fazer o jogo ficar a nosso favor, tá bom? Vocês sabem muito bem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito, mas super, super bem e fiquei sem jabá porque eu fechei o programa antes, tá bom? Mas vocês sabem, clica lá em tudo com aquele monte de lugar, segue a gente em todo lugar, dá share do episódio, faz aquela coisa toda, tá bom? grande abraço para todo mundo, confusão, tudo de bom para vocês. Saindo da bolha.